A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, durante fiscalização de trânsito na MG 190, no município de Romaria, abordou um veículo VW Gold de cor branca, placas de Uberlândia. Durante fiscalização de trânsito, busca veicular e pessoal, foi encontrado de posse da condutora Barra Autora, 64 pedras de craque, duas buchas de maconha, duas pedras de rachixe, nove papelotes de cocaína e R$ 300,00 em dinheiro. A autora foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos Caminhos de Minas.